Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. É a vida que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, acertando sempre o teu coração. Quando o intuito apané, o Salvador. Você tem tudo pra desanimar, pois essa vida só te faz chorar. É a vida que ameaça sempre o teu viver. Vem o temor e a solidão, acertando sempre o teu coração. Quando o intuito apané, o Salvador. Não, 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 não. Tudo vai dar certo, precisar o levo é a solução. Não, 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 não. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor. O Senhor é o Senhor, e o Senhor é o Senhor.